Sucesso sim! Sucesso sim! Sucesso! Poderia me chamar de isso aqui às vezes? Só nós vamos fazer assim Com um botinho Sucesso! E sabe agora comigo sim? O que eu vi? O que você vai ver se tem por mim? O que você vai ver se tem por mim? O que você vira até olhar pra mim? Vou precisar tanto de você Escuta Eu quero você amar pela verdade Eu quero aquele que ame de verdade Não vou chorar de novo por você Eu mudei Mudei porque eu não posso ficar longe de você Quero te olhar no sono e te fazer perceber Vocês Que a vida não importa se você estiver comigo Eu não sei Eu já quebrei a cara acreditando em você O que eu quero é viver É melhor daqui pra frente ser Somente amigo Para com isso Eu tô no meu jeito Eu não sou perfeito Mas não Você diz Diz E aceita Que a gente se ajeita Segundo meu jeito Se você quiser Tem que ser assim E não tá condenado Que a gente se ajeita Que a gente se ajeita Se você quiser Se tudo meu jeito Se você quiser Vai ter que ser assim E não tá condenado Que é bonito que você Gostei de mim É diferente É diferente É diferente É diferente É Vamos Vino Colocando Muitas Duas Mas não É diferente Quero te analisar e te fazer perceber E eu me não encontro sem você, te lembro Eu não sei Deixa que eu venha estar acreditando em você Tô me recuperando e o que eu quero é viver É melhor daqui pra me dizer, somente amigos Para por isso, eu tô com a minha gente Eu não sou o refém, eu encerro com vocês Assim diz, diz que me aceita A gente, a gente está feita Eu só te aceito, se for um bebê Se você quiser, vai ter que ser assim Então tá combinado Para por isso, eu tô com a minha gente Eu não sou o refém, eu encerro com você Me diz que me aceita Que a gente se aceita Se tudo tem jeito, se você quiser, vai ter que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você, você e mim Eu cuido de você, você e mim Eu cuido de você, você e mim Eu cuido de você